No programa Ousar do Amor, sua participação vale prêmio. Programa Ousar do Amor, suas tardes de sábado fica muito melhor aqui. Programa Ousar do Amor, suas tardes de sábado fica muito melhor aqui. No programa Ousar do Amor, sua participação vale prêmio. Estúdio Ponte Ousar do Amor, sua participação vale prêmio.